Você, antes de começar seu dia, você sempre orava, rezava? Não, orava não, oro. Ah, então é uma coisa que você não faz, não é assim. Dô presente. Antes de começar meu dia, antes de tomar meu café da manhã, quando eu piso, quando eu ligo a água do chuveiro pra tomar um banho, quando eu tô dirigindo, quando minhas filhas saem pra escola, eu oro o dia inteiro. Tudo, tô passando, tô vendo, vejo uma paisagem linda, vindo aqui pro Projac, a gente pega aqui aquele, o elevado, eu digo, meu Deus do céu, esse pedacinho de mar que eu tô vendo, é um pedacinho dentro de uma imensidão. É um Deus maravilhoso, esse Deus é tremendo. O sol, a luz, a união das cores, é tremendo. O meu dia inteiro, eu digo glória. Que isso é algo ensinado? Quer dizer, você viveu numa família que valorizou isso? A religião era muito presente pra você desde criança? Olha, eu tava conversando aqui com o Coco antes da gente começar, ele falando, ah, eu sou católico de nascença. Nós brasileiros nascemos, né? Praticamente. A grande maioria. A grande maioria, né? E eu também nasci assim, minha mãe era católica, minha avó e tal. E eu sempre, mas essa coisa da religião sempre foi uma coisa em mim. É uma coisa minha mesmo, eu sempre fui assim. Sempre tive essa busca, estudei em colégio de Freire, quando eu era mais nova. Mas isso era uma coisa minha mesmo, eu sentia que era um papo reto. E você tem algum assim, hoje você dá nome ao que você, a sua fé, ou ela é sua, como você... Não, não, eu dou um nome, eu sou cristã. Eu acredito, e o que é ser cristã? Eu frequento a igreja presbiteriana, que é uma igreja que segue o evangelho. E ser cristã é você acreditar que Jesus Cristo é o salvador. Jesus veio, o pecado entrou no mundo através de um homem e através de outro homem, que é o verbo encarnado. Jesus, ele saiu, nós tivemos a oportunidade, a oportunidade está aí pra todo mundo, de você aceitar esse convite, quando Jesus bate na tua porta, pra ele entrar e cear com você. Então isso é uma coisa que tá aberta a todo mundo. Então esse convite foi um convite que eu aceitei, que eu fiz questão e que eu faço questão disso. Na minha cabeça, Fátima, essa é a minha verdadeira herança pras minhas filhas. Pra você ver onde eu coloco isso. Você conversa com elas sobre isso? Muito, muito. Elas também rezam? O tempo inteiro. Oram comigo. Antônio orando, Pai Nosso, eu quero filmar um dia com aquela... Pai Nosso que estás no céu, santificado, com aquela voz e ela... É, tem quantos anos? Sete. Troquei algumas palavras com a Heloísa aqui. Eu falei, às vezes eu fico tão em dúvida, porque eu vejo tantas coisas acontecerem. Ela deu um exemplo maravilhoso de como a gente enxerga pouco. E não enxerga além. Por isso que muitas vezes a gente não consegue entender todos os processos divinos que são tão abrangentes e lindos. E a gente não pode deixar de ficar envolvido com tudo isso. Aliás, a Janete Cair escreveu uma novela chamada Sétimo Sentido. Que envolvia esses seres invisíveis e que agem sobre todo mundo. Porque quando nós conversamos, ele falou uma coisa que realmente é pertinente, porque é uma pergunta geral, né? Como Deus sendo bom deixa o mundo... O Coco deu até o exemplo de uma criança morrer de câncer, etc. E eu fiz uma peça, como todo mundo sabe, chamada Cócegas, que eu fiquei durante 10 anos. Eu tinha um personagem que dizia a mesma frase. Eu falei essa frase durante 10 anos e eu acho que é mais por aí. Espinosa diz, as coisas nos parecem absurdas ou más, porque delas nós temos um conhecimento parcial. E nós somos completamente ignorantes quanto à ordem e à coerência da natureza como um todo. Então existe um mundo muito além daquilo que a gente vê. Às vezes o ser humano, ele é muito imediatista. Então, quando perguntam assim, o que é melhor, um cavalo que corre muito ou um cavalo que corre pouco? As pessoas dizem logo, claro, um cavalo que corre muito, um cavalo, um cavalo... Depende da direção que ele tá indo. Você tá indo pro precipício, tem uma história que vai ficar fantástica. Que a mãe tá bordando e aí o menininho tá olhando aquele bordado por debaixo, aquele emaranhado, quem já viu um bordado por debaixo, sabe que é um emaranhado de linhas que não faz... É, ele olhava aquilo e falava, mamãe, o que é isso? Ela falou, é uma flor. Ela disse, nossa, mas que flor feia. Como assim? Aí a mãe abaixou o bordado e ele viu que era uma flor linda. Então, muitas vezes nós estamos olhando o problema por uma perspectiva errada, uma perspectiva pequena, né? Porque uma coisa eu tenho certo na minha cabeça, problema nenhum é maior do que Deus. Problema nenhum. E aí E aí E aí E aí E aí E aí